A massa ainda está aqui e ali eu vou dar um zoom agora para finalizar essa live. Preste atenção ali. Este é o último mandato dos políticos que votarem contra o voto impresso. É essa a imagem que eu termino essa live e peço para você compartilhe, manda para frente, se inscreva aqui no canal. Amanhã, no canal Questiones, o resumo deste dia eu vou publicar para vocês. E vou publicar a entrevista que eu fiz com o povo. O povo falando de Alexandre de Moraes e de Barroso. O povo vai dar o recado também nessa entrevista que eu fiz aqui, nas ruas de São Paulo, na Avenida Paulista. O povo deu o recado. O Brasil está de pé. O povo é soberano. E nós vamos ter o voto auditável impresso e a contagem pública. Fiquem com Deus, meus amigos. Me acompanhem aí nas redes sociais.